Olá pessoal, bem-vindos ao canal AnguilinGamer. Aqui no Sonic, para ter um final bom, a gente precisa conseguir todas as esmeraldas do caos. E a diferença fica aqui, no final ele mostra todas as esmeraldas. Se gostarem, já deixe seu like, comentem, compartilhem e quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E depois de aparecer todo o jogo novamente, que a gente passou, lá no finalzinho tem outra diferença. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que após concluir o game, aparece aqui embaixo do Dr. Robotnik, o End, que seria o fim. Se caso não consiga concluir o final bom, irá simplesmente aparecer. Tente de novo. Então aqui, concluí o final bom. É isso aí pessoal, obrigada e até a próxima!